Eu tive que modificar muito o terreno desse servidor E olha só como é que ficou Inscritos na escuta Aqui quem fala é o Capitão João E hoje vamos pegar aqui um pouco de minério Dessas pedras aqui, essas pedras que ficam lá no fundo Abaixo da camada zero E depois de pegar essas pedras pretas aqui Vamos colocar assim em volta da casa Porque eu achei que nossa casa tinha ficado um pouco feia só de pedregulho Então eu peguei dessa pedra que é um pouco mais escura Essa pedra aí ela fica um pouco abaixo mais do pedregulho E eu vou colocá-la nas laterais dessa forma Para que comece a casa a ficar um pouco mais bonita Porque eu não achei que ela estava tão bonita só de pedregulho Vou botar em todas as laterais aqui E vocês dizem aí o que vocês achou De eu estar trocando as laterais dessa casa aqui por esse bloco Eu nem sabia que tinha um riozinho aqui debaixo da nossa casa Mas tem Eu coloquei aqui, agora só estou colocando mais tocha Para não nem ser muito mob aqui perto Porque vocês sabem né Olha aí, eu tinha falado aí dos mob Eles aparecem aqui toda hora na minha casa Eu tenho que ficar derrotando eles toda hora Mas eu sou um pouco ruim batendo nesses creeps aqui Eu não consigo... Ai, já deu ruim Quebrou um pouco do meu terreno E bom galera, ficou dessa forma aqui Coloca nos comentários aí o que você achou De eu estar trocando essas laterais aí da minha casa Por esses blocos aí de pedra preta Bota aí nos comentários Uh, aqui do lado nasceu um monte de bicho, cara Vou ter que correr para a água Tem um Enderman me seguindo Esse bicho é muito grande, ainda não Olha ele aí vindo Socorro, socorro Acho que nem peitar com essa espada de ferro Não consigo, tome, nossa Tancou muita vida, cara A estratégia para pegar esse bicho Ainda bem que eu corri para a água Por quê? Para você pegar esse bicho aí que é grandão E bate, teleporta Só na água mesmo, cara Aí você fica na água dando uma porradinha nele Porque ele não entra na água Olha aí, cadê ele? Aí, já apareceu atrás da gente de novo Esse bicho, ele é muito safado Porque ele fica teleportando demais Ele não consegue bater nele Ainda mais no Minecraft de celular Que é mais difícil ainda matar esse bicho Então, para derrotar ele, você já sabe Eu consegui derrotar ele É só você correr para a água E olha, já está nascendo um monte de bicho Aqui em volta da minha casa Eu acho melhor até voltar para a minha casa Senão, daqui a pouco eu vou ser derrotado aqui também Esse bicho está certeiro Vou até dar o pé daqui Caraca, cara Toda hora, toda hora Está aparecendo bicho Esse aqui eu consigo tancar Esse aqui eu vou pegar ele Tomara que eu não seja derrotado Que eu estou só com três coraçãozinhos Estou voltando é para casa Você está doido Muito bicho Dá para tancar esse tanto de bicho não Vou pegar uma vaca aqui Que eu estou cheio de fome Vou pegar essa daqui também E essa daqui também Só que eu acho que não estou conseguindo pegar O inventário está lotado Peguei muita pedra Está aqui uma pedra fora Agora eu não consigo pegar Essas carnes de boi E bom, galera Vou entrar aqui para a minha casa Tirar aquele soninho Porque precisamos que amanheça Bom dia Eu vou começar colocando aqui Uma Cerquinha dessa forma aqui Porque eu achei que estava muito feio Só um buraco aqui do nada Então vou começar a dar uma decoradinha Aqui dentro da nossa casa Vamos ver como é que vai ficar Vou quebrar essas tochas aqui também Vou dar um corte no vídeo E vocês vão ver já o resultado Olha só, pessoal Como é que ficou essa parte aqui Uma mudança bem simples Mas muda muita coisa Aqui está os nossos vidros Aliás, os blocos pretos Que eu coloquei também O que é que eu poderia construir aqui, galera? Eu vou começar fazendo aqui Um peitoral Uma calça E uma bota também Para me proteger desses bichos Conseguir ali o set completo De armadura de ferro Porque, cara Está muito complicado Lutar com esses bichos todos É bem difícil mesmo Ainda mais considerando Que eu estou sem armadura E bom, vou começar pegando Uma armadeirinha aqui Porque eu queria Construir uma pá E também eu queria Fazer ali uma ponte Então é bom eu pegar madeira E eu vou dar uma dica para vocês Sempre que vocês cortarem madeira Corte a árvore por completo E depois planta as mudas Que caia nela de volta Olha que bonitinho Uma vaquinha E essa daqui É o resultado Da minha casa Olha só Como é que ficou Está ali um laguinho Eu vou ajeitar isso aqui tudo Ainda nesse vídeo E bom Vou começar aqui Ajeitando Nessa parte de cima Da minha casa aqui Que eu vou tirar Todas essas terras aqui E aplanar um pouco o mundo Porque está muito Sei lá Cheio de bloco Esquisito Então vou começar aqui Tirando bastante Para o mundo Ficar bem lisinho E bom Tirei aqui Grande parte O mundo ficou bem lisinho E agora eu vou pegar as mudas Lembra que eu falei Pessoal Que a gente sempre Quando cortar uma árvore Tem que pegar as mudas Então Para plantar de novo Porque senão Vocês vão ter que ir longe Pegar a árvore E fora também Que o mundo Fica muito feio Quando você Corta todas as árvores Deixa só ali O Um planão Fica muito feio mesmo Então replante Sempre que você Cortar alguma árvore Até mesmo na vida real Porque é muito bom Você replantar as árvores Na vida real Ó Já está nascendo bicho aqui Eu vou até dormir Porque Já sabe né Esse mundo aqui É cheio de monstros Então tem que dormir Sempre quando tiver oportunidade Eu falei Que tinha muito monstro Olha ele na minha porta Me incomodando Pois tome Oxi Eu acho que tem um bichinho Aqui do lado Que bichinho Esse aí Do lado aqui Ai Um creep Um creep Corre Um creep Corre Um creep Vamos tentar pegar ele Ó Eu falei pra vocês Que eu sou muito ruim Batendo nesses bichos Ó A prova aí Só muito ruim Pegando os creep Cara Se não dá Aí eu vou ficar Com o terreno Todo esburacado Vou parar de pegar esses bichos Bom galera O que que eu tava pensando Eu vou pegar E vou cortar ali Um pouco de terra Dali E fazer um rio Eu tô começando Já aqui a fazer o rio E esse rio aqui Tá ficando muito bom Eu cortei ali Grande parte da terra Então vocês já podem ver Aqui o resultado E sempre tem umas galinhas Que fica me incomodando Aqui cara Caraca Sai daqui Sai Sai galinha daqui Sai Sai Pronto Tirei a galinha Tem outra ali na frente Botando ovo ainda Sai do meu terreno Bicho Um burro aqui também Vai embora Vai embora Sai Esses bichos aqui Ficam me incomodando Sai Enfim Vou continuar colocando aqui As águas Para fazer um grande rio E bom galera Tô fazendo até aqui Uma fonte aqui também Vai ficar bem legal Vou cortar aqui O bloco de terra agora E olha só O rio ali Caindo pro lado Ali Ah não Clementina Tu tá aí de novo Pois tome Pô Essas galinhas Ficam aqui me incomodando Cara E olha aí Como é que ficou O nosso laguinho Aí O nosso rio Riachinho Vou colocar umas terras Aqui também Para ficar Bonito Pronto Tô fechando aqui Com terra E agora sim Ficou legal Ah pronto Agora isso aqui É só o que me faltava Estão invadindo Minhas terras Ô maluco O que é que tá fazendo Aqui na minha terra Malucão Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora não Então tu vai ver só Pois tome Vai embora Vai embora E essas cabra aqui Que você trouxe Que que é isso aqui Ah Guspiu na minha cara Pois tome Caraca Bicho abusado Meu Invade minha terra Traz um bicho Que gospe na minha cara Minha nossa E ainda tem esses bicho Verde aqui Caraca Esses creep aqui É muito difícil De pegar eles Vou até fugir Eu tava alisando Aqui o terreno Eu reparei uma coisa Que eu já já Vou mostrar pra vocês Mas antes Olha aqui Como é que tá ficando Aqui o terreno alisado Eu inclusive Alisei aquela parte Ali da frente também Coloquei uma água Aqui E o riacho Já tá ficando bonito Plantei até uma árvore branca Ali na frente Galera Olha que legal Que apareceu Aqui no meu mundo Eu tinha plantado Aqui ó Uma árvore E nasceu uma colmeia Então tá cheio de abelha Aqui Galera Vou precisar pegar Essas vaquinhas Aqui também Porque eu tô com fome E bom Vou mostrar pra vocês Aqui também Uma parte aqui Do terreno Que eu quero modificar Tá vendo esse terreno Aqui Essa parte aqui Que é a parte mais esquerda Da minha casa Eu tava vendo aqui Tem um laguinho Aqui do lado Esse laguinho aqui Vai ser muito útil Pra mim Porque eu vou emendar Esse lago Até essa outra parte Aqui ó Criando um grande riacho Pra dividir as terras Do algodão doce E do capitão João E bom Já fiz aqui a divisão Deu bastante trabalho Mas já tá completa E eu vou começar A plantar umas graminhas Aqui agora também Pra o terreno Ficar bem lindo Já plantei bastante aqui Mas ainda vou plantar mais E a árvore cresceu Olha como é que Esse terreno Tá ficando bonito Ah pronto Agora só o que me faltava Tem esqueleto Invadindo meu terreno Cara É por isso que se Eu sou sério Que se chama Batalha de Mob Porque olha só Cara Os bichos vivem Invadindo minha casa Vão tomar porrada Olha ali a bruxa Tá pensando que vai me escapar Pois tome também Tome Cara Esses bichos Tão muito chato E olha só Como é que meu boneco Tá bonitão E Nossa Esse fundo aqui Tá muito lindo Ainda bem que eu plantei Essas árvores E essas gramas E eu vou lembrar vocês Agora pessoal De deixar o like Porque vocês não Tão deixando E bom Vamos voltar aqui E a Clementina Tava por aqui de novo Eu tive que derrotar ela Tinha uma outra ovelha Aqui também Esses bichos Gostam de invadir minha casa E olha só Como é que ficou ali O riacho Naquela parte ali Que eu falei Que ia fazer pra vocês Olha só Como é que ele ficou Tô plantando Mais grama Aqui nessa parte Aqui também E já já Vai ficar muito bonito Igual a outra Olha só Esse daqui Foi o que mais Me deu trabalho Aquela outra parte Da além Deu tanto Mas esse aqui Deu muito Mas muito trabalho Fazer aquele rio Lá Nossa Demorou demais Vocês não vão acreditar Como é que minha ponte ficou Comecei puxando os blocos Coloquei uns blocos de apoio Depois puxei umas madeirinhas Aqui pro lado Logo depois Eu cravei aqui Pra ficar bem forte Coletei umas madeiras Porque eu tava precisando Depois disso Veio um monstro Invadir minha ponte Eu tive que derrotar todos eles Logo depois Eu coloquei umas tochas Pra eles não nascerm mais E pronto Minha ponte ficou dessa forma O que vocês acharam? Nossa Vocês não vão imaginar O trabalho que deu Pra fazer esse vídeo E olha só Como é que ficou O resultado Isso aqui tudo Eu tive que modificar Muito o terreno Desse servidor E olha só Como é que ficou Coloquei ali Uma ponte Ajeitei a casa Ajeitei o terreno Coloquei até Umas canas de açúcar Ali plantada Uma escada Pra caso alguém Caia nesse buraco Olha a outra parte Aqui da ponte Como é que ficou E aqui do lado Tem um riozinho Muito lindo O capitão João Plantou até uns Bambuzinhos Aqui do lado E é isso Falou O que é que ficou? O que é que ficou?